Tuque Tips Fala galera do Tuque Tips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas e truques desse smartphone aqui, o Moto G55G E pra você que ainda não garantiu esse smartphone, eu vou deixar o link aí na descrição Pra você tá economizando na hora de fazer a sua compra E a nossa primeira dica, você vai aqui em configurações, você vem aqui em bateria E você clica aqui em bateria adaptável e você vai e habilita e deixa sempre habilitado Porque serve pra aumentar a duração da sua bateria A bateria adaptável limita o uso de energia de aplicativos que não são usados com frequência O seu telefone vai aprender como você usa os aplicativos com o passar do tempo É assim, se você quase não usa um aplicativo X A sua bateria adaptável vai estar adaptando pra não gastar tanto a sua bateria naquele aplicativo Que você quase não usa É bem legal, deixa sempre habilitado aí que você não vai se arrepender Vai durar mais a sua bateria E a próxima dica, você clica aqui em tela, clica em avançados Opa! Você clica em avançados e clica em tela interativa Que essa tela interativa funciona assim Ela mostra suas notificações mesmo com a sua tela bloqueada É bem legal, é só uma bolinha que fica aqui no meio da tela Então não gasta tanto a sua bateria É bem legal e quando chegar uma notificação vai aparecer aqui embaixo O que é bem legal também, você vem aqui em tela e clica aqui em tema escuro Nós temos duas opções na Motorola O modo noturno e o tema escuro O tema escuro é aquele tema que a gente já conhece Eu acho bem bonito, eu gosto bastante de estar utilizando E tem o modo noturno também Vamos aqui tirar o modo, o tema escuro Pra gente ativar o nosso modo noturno Você clica em ativar agora E olha só como fica mais amarelada a nossa tela Que ele vai estar bloqueando um pouco mais dos raios azuis Pra não fazer mal tanto pra nossa vista E você pode também estar aqui controlando a intensidade dela Ainda aqui em tela tem a opção estilos E olha que legal, você pode estar personalizando o seu smartphone Pra cada vez ele ficar a sua cara Olha aqui, aqui é uma pré-visualização que ele dá pra gente Você pode estar escolhendo as opções que você preferir A sua letra, a cor Olha só que legal que tá aqui as cores Aqui tá azulzinho Você pode estar escolhendo o jeito que você preferir E você pode também estar editando e fazendo do jeito que você quiser Você pode estar escolhendo a fonte Também estar escolhendo a cor que você preferir Eu vou escolher aqui um vermelho E também o formato dos seus aplicativos Eu vou querer esse formato aqui Clico em avançado E também o tamanho dos seus aplicativos A distância deles Eu vou colocar essa opção aqui E pronto E você coloca o nome do tema que você acabou de criar Eu vou colocar Tukitik Pronto, só clicar em concluído E aplicar Pronto, agora o meu smartphone já está aplicado Com aquele tema que eu mesma criei Muito legal E ainda aqui em tela Você vem em avançados E vem mais pra baixo E tem a tela alerta Eu acho bem interessante você deixar sempre habilitada essa função Porque evita que o seu smartphone desligue Quando você estiver mexendo nele Por exemplo, eu tô vendo alguma coisa Lendo alguma coisa E minha tela vai apagar Mas não O seu smartphone vai estar controlando E visualizando se você tá olhando pra ele Se você estiver olhando pra ele A sua tela não vai apagar Um pouquinho mais pra baixo Tem captura de tela com três dedos Eu sempre deixo habilitado Que funciona o seguinte Você só coloca três dedos na sua tela Que você já vai estar tirando o seu print Bem simples, né? É só deixar habilitado Que você pode estar tirando prints com mais facilidade E aqui tem várias coisas também Que é nesse aplicativo da moto Que tem no seu Motorola Se você tiver um Motorola Vai ter esse aplicativo E você abrindo ele Você vai abrir nessa parte aqui E aqui você clica em gestos E tem várias opções pra você estar utilizando E o que eu mais gosto de estar utilizando também É vire para não perturbe E você vai e deixa sempre ativado Olha só que bacana Quando eu apenas virar o meu smartphone assim Ele já vai estar em não perturbe Não vai fazer barulho de notificação Nem toque, nem nada Apenas eu fazendo assim Por exemplo, eu vou dormir Eu não preciso estar aqui tirando o som E tudo pra não tocar Você simplesmente vira ele assim E a hora que você levantar Você já vai estar com o seu som normalmente Já vai ter desativado O seu modo não perturbe A última opção que é deslize Para dividir a tela E eu gosto sempre de deixar bem habilitado Essa função Que funciona o seguinte Você só vai fazer esse movimento É bem legal Por exemplo, eu vou entrar aqui na minha Play Store E eu quero dividir a minha tela Eu simplesmente faço esse movimento aqui Que já vai estar dividindo a minha tela Eu posso estar abrindo outro aplicativo aqui embaixo E utilizando com facilidade Pra mim isso aí É só eu fazer assim Arrastar pra cima E pronto Ó, lembrando Eu tô aqui na minha galeria Eu quero ir pra outro aplicativo junto com esse Eu só faço esse movimento E pronto Eu já posso acessar outro aplicativo Enquanto eu tô navegando aqui na minha galeria de fotos E aí, gostou dessas dicas? Se gostou não esquece de deixar aquele like E se inscrever no nosso canal Lembrando que neste canal Você é vídeo todos os dias E pra você que ainda não garantiu O seu smartphone Eu vou deixar o link aí na descrição Pra você estar economizando Na hora de fazer a sua compra E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo